Quero falar pra você, mulher, que Deus tem algo sobrenatural na sua vida. Não importa o que você esteja passando, Deus tem algo pra fazer na tua vida. Você é capaz e você pode fazer. Tenha fé que tudo vai acontecer na tua vida. Ministério da Fé, o lugar para amar e ser amado. Siga-nos nas redes sociais, arroba Ministério da Fé, Dede.